Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Mas Sofalo vem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Mas Sofalo vem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem 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 O que é isso?